Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeozinho, galera, a gente vai estar jogando com o herói que era temido, mano. Ele já foi meta ban, já foi temido, até no competitivo. Ele não passava open e ele simplesmente saiu do meta porque a Monton resolveu que ia acabar com o herói e conseguiu acabar, mano. Mas eu tô jogando nele aqui, tô jogando a minha smurfzinha pra me divertir, então vou tá tentando pegar um monte de kill aí. Quero nem saber de objetivo, rotação, meu irmão. Jogar... chabla ousada. Mas antes do vídeo, galerinha, já vai vindo aí se é inscrito ou inscrita no canal. Se não for, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão, aquele comentário brabo aí de mainling aí no nosso comentário. E checa aí a descrição também porque o canal de live tá lá e você tá perdendo as lives, hein? É isso, bora lá pro vídeo. Provavelmente, mano, falei num vídeo passado, retrasado, ou sei lá qual foi o vídeo, se vai sair ou se vai sair, família. Que mainfane tem pesadelo com blue, hein? Ai, meu blue, meu blue, meu blue. Os mainling, velho, tem o que, hein? Os mainling também é sofrido, né? Tá ligado, né? Pronto, ela pegou pequenininho, já cagou com a mesa stack toda, mas dá nada não, galera. Stackzinho de menos, tá ligado? Vamos ver, tem dois no bot lá, tá bom. A Seleninha jogou até bem aqui, de botar essa visãozinha. Vamos fazer a gotinha aqui rapidinho. A gente puxa aqui a rapidola na gotola. Deixa eu ablar, ó. Oi, Kimi, tudo bem, Kimi? Faz teu head aí pra tu ver se não te invado. Vai, Seleninha, tu não é ela, Seleninha. Ai, recentei o bagulho, família. Como é que tá seu head aí, Kimi? Ah, ainda dá pro papai, hein? Ainda dá pro papai, hein? Pronto, o pai tá de head, molecão. Solado. Ai, minha olascas. Ai, pegou aqui a olascas, mano. Eu recuperava a vida todinha, mas não tem problema não, galera. Eu vou ter que fazer aqui primeiro minha botinha mesmo de... Ainda perdi o head ali no smite, não sei quem pegou. Acho que foi ela mesmo. A Seleninha jogou bem, mano. Eu tava de querer spray e recuperava a vida, mas dá nada não, tá bom. Comecei comprando o itemzinho errado aqui também, galera. Vamos tentar puxar os dois pra cá pra farmar os dois. Ai, eu dei a volta de novo. Ah, tá bom. Caraca, mano. Já começamos bem, família. Começamos bem, mano. Vamos farmar tudo aqui direitinho. Vamos pegar nosso blue lá. E de primeiro item eu vou fazer isso aqui, galera. Ó o Popôzão descascando a torre toda aqui, mano. Isso não vai ficar assim não, Popô. Você sabe, né, meu chapa? Sabe que isso não vai ficar assim não, né? Eu queria pegar a visão lá, mas sem blue não dá pra fazer nada não, galera. Eu acabei de gravar um vídeo de Ling aqui, família. Nossa, mano. Mas eu estourei a partida toda, cara. Nossa, o bagulho foi brabo. O maior dos problemas é... Eu esqueci de gravar. Ih, bora, mano. Aqui dá briga, hein? Que você possa voar sobre meia lâmina. Eita, o Laskers, ó. Vai, pega aqui. O que é isso, naninha? Me jogou pro canto errado, naninha. Por que você me isolou? O cara me tacou lá pro outro lado do mapa, tá ligado? Ah! Eu taquei minha doizinha lá. Não saiu. Eu taquei pra moletar. Se eu não tivesse começado com o item errado, mano. Eu usei minha doizinha ali pra bater no pasquito, mas não saiu, família. Ih, nossa torre já tomou F, ó. O joguinho vai ser complicadinho. Opa. Você vai ter que ultar, hein, popô. Tô te esperando ultar, meu cara. Falta não? Não tá. Então se não vai ultar, bora. A treta é que eu tô sem blue, mano. Sem blue, o bagulho complica. Eu queria matar a Kimi lá, ó. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Pega a Kimi, pega a Kimi, pega a Kimi. Ah, não pega a Kimi, não. Então vamos fazer a Turtle, vai. Vamos fazer a Turtle que eu vou esperar meu blue nascer. Nossa, a DC acabou de se matar ali. É uma polenta. Vamos garantir a Turtle que esse jogo aqui não tá tão fácil assim, não, galera. Tá tão simples, não, mano. E aí, papou aqui. Mas, mano, o Ling tá muito fraco, velho. Lingão tá muito fraquinho, família. Até dava pra eu matar ela lá, mas eu vou... Ela vai querer vir pro Red? Não, ela errou o tiro ainda. Ela errou o tiro, eu vou pegar o Red dela. Redzão ela não vai ter não, família. Eu vou fazer o Red e já vou lá pro meu blue direto, mano. Eu tô falando que é a maior sacanagem, tá ligado? Porque... Ai, ai, ai. Tá muito, tu não tá fazendo de tudo pra me sacanear, velho. Ó. Tá dando a moita aqui, Kimi. Eu cu, sim, depois que eu vou matar ela. Um ataque básico só, xablau. Pronto, recuperamos aqui as faquinhas. Eu não sei se tem um Paquito por aqui, mano. Se tiver, eu tô lascado. Mano, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu não vou, não. Deixa o Paquito lá. Deixa ele ser feliz. Deixa eu fazer meu itemzinho de crítico aqui, galera. Mano, o jogo tava totalmente diferente do passado, mano. No finalzinho da partida que eu vi que eu não tava gravando. O Paquito morre, hein? Tá se achando muito, não, Paquito? Não tenho ult, mano. Senão eu ia até pra cima dele. Se tivesse com ult, eu até ia pra cima dele, mano. Mas sem ult, eu não vou, não. Isso, vem pra cima de mim agora que eu tô de ult, cara. Já smitear logo aqui. Que pra mim smite voltar junto da Turtle. Paquito vai lá no bote, galera. Como é que eu chego junto, hein, família? Como é que o País chega junto? Foguete não dá ré, não, hein? Foguete não dá ré, não, é? Não, não, andando pra frente ali do nada, meu chapa. Que isso? Que história é essa, cara? Pode deixar que eu vou atacar a Tartaruga mesmo. Já tô aqui, cara. Já tô aqui atacando a Tartaruga. A gente vai fazer a Turtle aqui rapidinho. E se a Leninha mandando figurinha, mas me preocupa. Eu sei que tá jogando muito pra ser bot, mano. Mas bot tem mania de ficar mandando essas figurinhas, tá ligado? Pô, meu blue vai acabar, hein? Avançar o cacete, rapaz. Como é que eu vou avançar sem blue? Uta, Bel, uta, Bel, uta, uta, uta. Ihuuu! Eu tomei um Flameshot no meio da fuça. Rala. Calma, eu ainda mato a Nana lá na back, mano. Nana chata da porra, hein? Boa. The book do pai, bora, molecão. Só da ataque básico. Chablau, assim que eu gosto, cara. Solou o bot também, ó. Bora, bora, Seleninha. Bora, puxa aí, puxa aí. Fechar meu confrontão já. Bora, puxa aí que a gente leva esse mid. Na smurf, assim, galera, eu jogo pra me divertir, tá, mano? Não tô nem aí pra... Objetivo, não. Vou pra aqui mesmo, pegar um milhão de quids e chablau. E aí, Tancão. Mano, virando essa aqui em mim, na moral. Toma. Caraca, maluco. Os caras papam muita kill, família. Caraca, mano. Os caras papam muita kill, mano. Ô, Tancão, na moral, deixa eu pegar esse buffet aí, vai. Obrigado, Seleninha. Tamo junto. Eu vi que tinha uma Kimmy por aqui, eu acho. Pô, 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 a Nana no top. Meu, eu te volto em nove. Mas em sete segundinhos a gente mata eles. Cara, que Flameshot chato, cara. Que Flameshotzinho chato, cara. Não pode mais nem combar no cara não, que o Flameshot já vem acabando contigo, tá ligado? Hum, avança aí, Kimmy. Kimmyzinha não vai avançar não, galera. Queria que ela avançasse, mas ela não vai não, mano. Opa. Ó, 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 por onde ela tá. Recuar nada, só recuo quando eu matar. É isso. A gente para aqui pra mandar recalzinho, ó. Xabau. Dá volta pra brincar na cara do inimigo. E agora a gente mete o pé lá pro nosso Blue. Bora lá puxar aqui. A gente recupera a vida todinha aqui no Blue, galera. Vou ver como é que tá minha build. Tá bom. Acho que eu vou lá matar o Paquito, mano. Acho que eu já mato o Paquito. Cachorro já morreu mesmo. Tava precisando fazer o meu Redzinho, mano. Redzinho dá uma ajuda. Parece que não, mas ajuda pra caramba, galera. Eita, ó. Cheio de Minion aqui, ó. Então vamos espiritar, vai. Vou se pá que eu vou fazer uma caçadora por causa do Touro, galera. Tourão tá... Tá tancante muito. Tá tancando. Que isso, time? Deixa eu chegar aí. Pô, pelo menos é essa aqui, na moral. Obrigado. Tamo junto. Tá bom, tá bom. Tá bom. 11 killzinha. Tá bom, galera. Tô enferrujado com essa bagaça, hein. Não dá GG já? Não dá não. Recua aí, recua aí. Ah, ia tentar pegar mais uma killzinha ali, mano. Pô, esse cara vai jogar de Link e não vai pegar uma killzinha, mano. Nossa. Eles não fazem ideia, galera. No vídeo passado, mano. O Tote não bugou nenhuma vez. Nada bugou, meu irmão. Eu pegava aqui fazendo assim, ó. Rodando bonitinho. Chegou nessa PT, o bagulho todo deu ruim. E por incrível que pareça, na PT passada, eu não fui um MVP de Link, tá? Eu peguei 17 kills, eu acho, mas eu não fui um MVP de Link. Essa daqui que eu joguei pior. MVPzão tá na mão. Mas é isso, galera. Smurfzinha aqui pra se divertir, galera. Deixa aí, ó. Eterno MVP no comentário, beleza? Jogando de Lingão, o herói que já foi temido pra caramba em tudo quanto era canto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, família, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou.